Esse game está aqui, links e whatsapp na descrição Você gamer que está à procura de gift card da PSN, da Xbox e também do Nintendo Switch Mano, vem na Pontual Games que o ponto da sua diversão é aqui Aqui você vai encontrar todos os seus gift cards de todos os consoles No melhor preço e na melhor condição para você estar levando aí para a sua casa E se o entretenimento ficar ainda melhor, mano Aqui você também vai achar todos os jogos digitais Seja ele de Xbox One, de Playstation 4 e também de Nintendo Switch Você vai estar achando todos eles no primeiro link da descrição Fala galera, tudo bem com vocês? Para vocês, mano, é o seguinte, mano, a gente já caiu aqui, putz, não caí no telhado não Fala que eu não caí, vou perder a vida, perdi metade da vida Ainda bem que eu caí em cima do Jack Ué? Sorte Ele levou todo mundo para o telhado Preciso de um kit urgente A gente precisa pegar a arma ruim de jeito, mano Tem gente morrendo aí no Brasil, mano Não, a arma é toda legalzinha Pra pegar a arma, a gente precisa correr, viu, mano Galera, onde é que eu tenho que falar? A safe, velho, nossa, olha lá onde eu vou fechar a safe, velho Onde é que eu tenho que falar de renascimento? Pô, de renascimento não, de cura, de cura Vou dar uma curada no seu Oh, meu pai Que arma que é escutar sniper? Deixa eu ver Car98, que chama? Legalzinho, seu arma Olha ali, tem o kit ali, ó Aqui, 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 aqui Tá parado, peraí, peraí, não, não Ó, eu tenho um negócio aqui pra você, ó Tá, peraí, vem aqui atrás da caixa pra me salvar Calma, eu preciso de arma Calma, doido, vem aqui, ó Você tá com essa missão toda Gente, aqui, do lado não, vocês viram, né? Se sobrar, se sobrar aí também, mano Tá? Aí, foi Vai, vem todo mundo Acho que dá pra todo mundo Tô completo com as que eu parei de seguir Aí, 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 valeu Aí, eu caí no bagulhinho do lado Só cuidado, viu, gente Ô, você, ô, você tem como me ajudar aqui, mano Fazer isso pra mim, também? Passa, dá aí Aqui, ó, vou dropar pra você Dá um 5-T Dá um kit aqui, ó Eu vou ser o Zé Kitinho Aí, aí, pode levar agora, se quer ver Pode levar agora, ele Pega de volta aqui Pode levar, ele Ô, lalalau, consegui 2 kits, ó, pá Ó, a missi level 3, eu consegui ela Ah, não se pegou a munição lá, né? Era a única arma que eu tenho agora. Ah, meu pai. Consegui amixer level 3 aqui. Aqui tem amixer level 2 aqui, galera. Quem quer? Tem aqui. Eu quero. Eu. Não dá, mano. Dentro do container. Não, pode pegar a Dix, se quiser. Cadê o Jax? Tá dentro do container. O Jax tá ali. Vem aqui, tô nas suas costas. Cadê que eu tô, meu irmão? Tá ali nesse container da direita minha aqui, ó. Tem gente aqui, tem gente aqui. Vem aqui, Cauã. Você tá longe de nós. Tô pegando a mochilinha aqui. Tem a mochilinha aí, Jax? Aonde tá, Cauã? Aqui na minha frente. Olha lá, olha lá. Eu tenho a mochilinha só aqui. Tirou? Tirou? Tirou, tirou. Vem cá. Tô aí, tô indo aí, tô indo aí. Eu vou achar o nível 3. Fala a posição dos 3 e 10, 3 e 10. Ele tá vindo 195 ali na casa, tipo, de madeira ali. Tá vendo? Tô, tô. Uma casinha de madeira aqui na nossa frente aqui. Tô. Da direita, com telhado. Opa, viu o maluco, viu o maluco. Ah, tô vendo? Tirou um cilindro. Ah, eu também vi. Cadê ele? Não ruxa, mano. Acho que ele tá sozinho. Mas não ruxa não. Vai ficar pra praia. Vamos dar a volta. Ele tá aqui? Ele tá ali, ó. Ele tá ali. Pera aí, rapazada. Ele tá na casa verde. Ele tá na casa verde ali, ó. Sério? Tá nessa casa verde aqui. Aham, nessa casa aí, ó. É agora que eu derrubo ele. Essa aqui? Onde é? Você gosta de game 14? Nessa verde aqui, ó. Eu não vi nega aqui, não, velho. Ele tá nessa verde. Eu vi ele subir. Opa, ele lá, ó. Opa, ele pode pro lado aqui. Derrubei. Tem comparsa, tem comparsa dele. Cuidado, tem nego lá. Tem nego lá, tem nego lá. Quase me matou, mano. Tem nego lá correndo no carro lá, ó. Vem, quem diga, quem diga? Tem nego aí, velho. Eu falei. Derrubei, derrubei, derrubei. Tem nego lá no carro, lá, ó. No carro, velho. Lá é no telhado, no telhado. Tem mais, tem mais, tem mais. Quem tá você? Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Tem mais, eu tô aqui no cantinho. Derrubei, derrubei eu. Droga, não vai dar pra me salvar. Já era. Que robo, eu não sabia que tava ali. Vem pra cá, vem. Vai, cuidado. Vai, mano. Vocês tem que esconder atrás da parede, galera. Vocês ficam moscando. Cadê o caô? Ah lá, no morro lá tem dois, mano. Não adianta. Tem um dentro de cima da casa, eu tô lá descendo no morro. Eu falei, mano. Tem dois nega ali, ó. Não deu tempo, não, mas você deve ter se escondido dentro dessa casa, hein. Desce. Tá ali, desceu, desceu. Tá aqui, tá ali. Tá ruxando, tá ruxando. É pro player. Cuidado, mano. Não dá cara, não. Olha lá, olha lá. Ele acerta, mano. Ele é bom. Vai, dá a volta na casa. Aí, tem outra ali na... Só vem pra cima, só vem pra cima. Tem nega ali, tem dois, velho. Um tá na árvore, gente. E o outro tá escondido atrás da pedra. Um na árvore, o outro tá ali na pedra. Não, vocês sobem com esse cara, é só isso. Pedra, meu Deus. Tô falando errado. Só sobe aí, não tem mais ninguém. Só tem um e você. Só tá vocês dois, velho. Tá, então fica aqui. Pois é. Não, e do squad deles também. Ó, me dá um kit aí, mano. Tô usando. Olha ele, maluco. Fica aqui, mano. Cuidando daqui. Não dá cara aí, não. Você vai tomar só um. Deixa eles virem. Subir, não é... Dá ali bala neles. Vou fazer um bagulho, hein. Foda que o gás tá vindo e vocês vão ser obrigados a sair daí. Vamos. O maluco tá na árvore aí, Diego. Ó, na sua frente. Calma. Tá do lado da pedra ali, aquela árvore. Ixi, mano. Os caras deram a volta. Eles vão tomar ali. Eu não vi mais eles ali. E pai, eles vão passar pela mina. Se ele passar pela mina... Eles vão ruxar em cima de vocês, né? Não, eles deram a volta. Eles não soltou. Você tá vendo, mano. Você tá vendo, mano. Eles não soltou de vir pela frente, velho. Vamos. Eles deram a volta, esses caras, velho. Tem certeza. Ah, não. Tão ali. Tão ali. Acertou na mina. Atirou na mina. Tá na árvore, tá na árvore lá. Você viu aquela árvore, Calma? Do lado da pedra, do lado direito? Sim, sim, sim. Ele tá ali naquela árvore. Ele vai dar a cara, ele vai dar a cara. Ele vai... Olha o gás aí. Não, a gente vai ter que ir nele. Ele vai... Ô, mano. Faz o seguinte. Desce e dá a volta na casa, gente. Desce. Ele vem pra aqui, ó. Ó, o Diego. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Mas aí vocês vão perder sangue, não vai? Você vai descer pela janela, mano. Tem certeza? É isso, hein? Pega esses bagulhos meus aí. Não tem nada pra vocês aí, não. Eu devo ter alguma coisinha ou outra, hein? Ah, o gás. Vai, vai, vai. Onde o carro tá indo, Diego? Vocês vão perder um pouquinho de sangue. Pelo menos vocês fogem, velho. Tira a arma da mão e corre, Berdo. Tira a arma da mão, dois. Tá nas costas, tá nas costas. Costa de o bolinho. A mão não ficar as vezes. Corre, corre. Corre, Calma. Corre, Calma. Foge daí. Foge, você tá sozinho. Me dá. Não, não. Esse cara matou. Não dá nada. Ah, lá. Os caras pro player, velho. Pro player. Olha a roupa dos malucos aí, ó. Vamos ver. O cara não perde vida, não? Não sei se eles são pro player. Só são nível 101 e diamante, só. Só isso. Ele não perde vida, olha isso. Ele não perde vida. Ele não perde vida, olha lá. Não perde vida, não. Ele tá com cogumelo, mano. Ele tá com cogumelo, velho. Mesmo assim, velho. Ele perde vida, mesmo com cogumelo. Muito estranho. Vamos pra próxima partida, galera. Melhor de duas. Bom, galera, vamos na melhor de duas. Então vamos pra segunda partida. Naquela primeira foi apenas seis minutos aí. Mas pelo menos eu subi pro platino, né, galera? Tá todo mundo platino aí. E só falta o Rafael, que é o Diego, no caso. Vamos lá, então? Vou pular? Pula! Pula! Pula, filha da pula. Vamos lá, hein? Vamos cair nessas casas. Ih, cara, nega ali já. Ó o nego lá embaixo. Como que o nego põe mais rápido que nós, velho? Não entendo isso. Então você mirar muito pra baixo, é tipo assim... Aperta a X. O que é? Vamos matar ele no soco? Olha ele lá, tá sozinho. Tá sozinho aqui? Ixi, agora. Vão cair nessas casas, mano, aqui também? Mano, pra mim isso aí é um corredor da morte. Na porrada? Vamos girar o quebra aí na porrada. Na minha escola é corredor da morte, mano. Vou na outra casa ali pra pegar uma arma. Tem as boinhas. O cara é pro prolimar da todo mundo. Fica, mano. Ai! Dilbou você aí, velho. Fica, velho. Ó o cara aqui. Caralho, hein? Estou travando. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu tô na casa aqui. Eu tô dentro da casa aqui. Qual a casa? Ah, ele aqui. Estou travando. Cadê esse comédio, não, figa? Matei. Cadê o mochileiro? Cadê o mochileiro? Ô, Jéssia, eu subi muito de ping, mano. Já, eu subi muito de ping, mano. Já, eu subi muito de ping, mano. Mano, eu subi muito de ping, mas o meu jogo travou, mano. Nossa, esse vídeo, né? Peguei um, hein, mané. Ai. Dá cobertura aqui pra eu comer esse cocumelo, galerinha. Calma aí que eu tô dando a cobertura aqui. Cobertura de morango, ó. É de chocolate, né? Gostouzinho azeite. Brota, brota. E aí, como vocês estão? Pegaram bastante coisinha? Eu preciso de kit. Juntei aqui, ó. Vem aqui. Já, fica o quê? Coisinha de kit. Fica aqui da vida, meu amigo. Vem aqui, doido. Eu te dou um kit. Oi, hein. Vem aqui, mochileiro. O carro caiu. Tá quietinho, né? Não. Tô quietinho, é por causa que tu concentrado. Mochileiro? É, se eu ficar falando muito também, eu perco o foco. Vem aqui, mochileiro. Kit pra você, meu amigo. Tá dentro da casa, não tá? Pra você, meu amigo. Cala aí, cala aí. Você deu pra ele, Didi? Não, vou dar pra ele aqui. Tô. Tô aqui. Mico, mano. De nada, cola um. Tô dois, mano. Dois? Ah, então eu não preciso usar. Poxa, eu vou usar aqui, mano. Mas eu vou precisar usar. Eu tinha cinco, tá ligado? Ah, tá rajão. Eu só tenho um, mano. Não. Aí já tá com ele lá. Eu tô com três agora. Já lutearam tudo aí? Eu não lutei em muitas casas, não. Porque eu queria que o medo apareceu outro cara. Tô com o meu melhor kit que eu posso ter. MP40, SCAR e pistola. Só que aquela dozezinha. Cuidado aí, galera. Tô com a mini, tá ligado? Não deixei eu sozinho, não, mano. Eu também tô total flex. Ficou bem bem isso aí, ué. Editor, coloca aquele... Total flex, corta pros dois lados. O que que ele fez? Eu tô total flex. Feio demais, mano. Feio demais. Ô, Jay, vem aqui, vem aqui. Jay, vem aqui. Acidente aqui, ó. Eu tô tentando achar alguma coisa pra melhorar minha arma, sei lá. Tem uma mira do A-X aí, mano. Aí, ó. Eu tenho mira, mano. Agora ajuda, já ajudou. Calma aí, Jay. Vem cá, vem cá, vem cá pra fazer um bubu. O que foi? Calma aí. Meu pai, você atravessou. Calma aí. Não, não. Você quer fazer? Não, vambora. Vamos lutear, véi. Mochila 4, quem quer? Eu quero. Quatro. O que quer dizer três? Desculpa, três. Eu tô sem... Tô com uma um aqui, só. Tá em cima. Eu tô com uma três. Com outro jogo concorrente com o Free Fire, que eu não vou falar o nome, por causa que não patrocinou o canal do Jazz. Eu tenho mochila 3 aqui, galera. Quem quer? Eu tô com uma aqui. Eu tô aqui do celular. Tem nego atirando aí? Meu Deus, é. Tão dando... Ai, volta aqui. Sobe aqui na casa. Volta aqui, ó. Tô subindo. Ai, tá vindo aqui. Coitado. O meu esquite, eu tava tirando bagulho pra pegar. Vem, Diego. Vem de nós, olha no mapa. Pera aí. Pera aí, que eu vou te dar o... Ó o cara aqui. Ó o cara aqui, véi. Ah, pode ficar, pode ficar. Ó o cara aqui, galera. Tô sozinho. Nossa, mano. Pera aí. Me descula isso aí, véi. Tá ali atrás da parede? Não, Diego. O Diego é louco, véi. Cadê o outro? Aí, ó. Derrubou eu. Caramba, tá ali, véi. Vai, vai, vai. Vai, dois. Vai, dois dele e o carro me salva. Alguém me salva. Aí, ó. Ai, ó. Costa, costa. Ai. Ai. Tá fazendo bug assim, velho. Ah, mochileiro pulando na parte. Tá fazendo bug assim. Deu desespero agora, véi. Na moral, desesperei. Mano, esse menorzinho, eu tava com oito de vida. Eu tirei a... Olha, olha o naipe do maluco. Olha lá. Pois é. Fique light. Ah, não. Ah, mano. Isso aí, galera. Olha a roupa dele, que é menor, mano. Isso é louco. Ah, né? Não, eu não vi. Espero que vocês tenham gostado. Não é, Zé Platina 1 agora? Mano, é o seguinte. Eu vou fazer um vídeo só com vocês inscritos. Vocês estão pedindo muito, mano. Só que muitas das pessoas que eu adicionei lá não tá online, não fica tudo offline. Eu vou comprovar isso agora, no final desse vídeo, pra vocês, mano. Ó, eu vou sair aqui. A gente ficou a etapa de novo, hein, galera. O número oito a gente tá com. Ah, o Jess, pra quem não sabe, a gente tem que falar mais ou menos o horário, né? A gente fica, tipo assim, pelas dez e a gente começa a gravar. Das dez, dez e vinte. Por aí, mano. Das dez e meia-noite, mano. É esse horário, velho. Porque... Aí, ó. Só tá esse Miguel aqui, mano, online. O restante tá tudo offline, ó. Tudo offline. Eu adicionei um monte aqui. E muitos vão perguntar. Mas por que que você não grava mais cedo? Porque a gente grava pro canal. Não é o Free Fire. O conteúdo principal, galera. É focado, é o GTA. Não é o Free Fire. Então a gente grava... Durante o dia a gente grava a GTA e ano a gente grava o Free Fire. E galera, eu não gravo só pra mim. Eu gravo pro grupo todo. Então, mano, é... Durante o dia todo a gente gravando pra várias pessoas. Que nem hoje a gente grava pro Monstra. Aí amanhã é pro Ian. Hoje a gente grava pro Monstra, pro Ian, no caso. Amanhã é pro Leto e pra outra pessoa. E aí eu pra mim também. Entendeu? Então pra gente não ficar sem vídeo de GTA, que é o que vocês mais gostam no canal. A gente grava esse horário. Então sempre fica online pra querer jogar comigo das 10 às 1 meia-noite. Entendeu? Esse é o horário mais que vocês podem achar online aí. Demorou? É isso aí. Escreve no canal da rapaziada. Espero que tenham compreendido. Deixa aquele like, Onis. E comenta aí. Hashtag Platina. Quem é Platina também no Free Fire, hein, mano? Tamo junto. Até depois do fim. Falou aí. Bom, galera... Eita, mano. Pera aí. Bom, galera. Subi pro Platina 1, mano. A gente vai pra segunda partida agora. Naquele jeito, Onis. Platina 1, mano. É isso aí. É isso aí. Vamos equipar. Vamos equipar a Platina, hein. Vamos lá, hein, mano. Falta agora só eu e vocês. Vamos que vamos. Mas você é louco, mano. Vamos lá. Vamos pra próxima. Oxi. É isso aí, galera. Vou dar um corte, Onis, aqui. E a gente vai cair lá pro Boing Boing. Vamos lá. E a gente vai cair lá pro Boing Boing.